Gente, seguinte! Voltamos de volta! Eu usei o Botterrano, de novo. O Laws of the Fall, velho. E aí, seu carnice? Bom, é... O que a gente tinha feito mesmo? Porque eu fiquei um dia sem jogar, velho. Já esqueci tudo, velho. Eu não sei se teve atualização. Teve atualização de ontem pra hoje. Era pra eu sair desse lugar aqui, né? Pântano aqui, velho. Pô! Onde é que tá longe assim, velho? Por que eu tô sentindo que ele tá... Pode estar mais afastado ou eu tô ficando doido? Não, acho que era só naquela parte, né? Nossa! Entendi que foi nada. Ah! Ué! Aqui eu já tinha... Ah, tá. Acho que eu morri, né? Tem que fazer de novo. Ah, chegamos de volta. Aqui em um lugar novo. Cheio de tocha aqui, ó. Eita, nós. A corridinha de hoje foi ontem, gente. Pô, não dá pra eu passar ali ou passar por aqui, né? Ou não. Mas se eu for vivo, entre aspas, eu vou me afogar, né? Ali, ou se eu for assim também, o bicho vai me bater, né? E aí, eu vou perder a lanterna e morrer, afogado. É melhor já ir logo assim, então, fudido? Eita, que foi metade. Tá. Agora vai dar pra gente atravessar de... Caralho. Tem vezes que eu acho que vai virar bicho, não vira. Não dá pra gente abrir alguma coisa aqui? Um atalhozinho? Gente, nunca aguenta não pro Juanza, hein? Se eu morrer, hein? Deixa eu curtir o churrasco dele lá. Ah, beleza. Bom, chegamos no novo mapa. Eu não sei se teve atualização, não fui atrás. Ontem só joguei com a galera lá, sexta-feira, 13. Fiz a live, nananine, e depois tem um cara aqui. Fui ficar longe do PC, ó. Yashin, missão impossível. Seis. Porra. Top. Aí, eu não sei se atualizou. Mas, cara, eu tipo assim, falando dos gráficos do jogo no console, né? PlayStation 5 tá meio... Tipo, não digo feio, mas que é embaçado, literalmente. Tipo, meio esquisito, mas... Cara... Vocês viram de como ficou no Xbox Series S lá, véi? Parece que ele veio com uma build... Que não era pro lançamento, cara. Esses caras decidiram lançar mesmo assim. Mano. Sério, gente. Sério. Faltando textura. Cara... Nossa, cara. Chega a ser criminoso, véi. Deu RT numa parada lá no Twitter. O cara postou umas imagens, mano. Sério, véi. Sério. Vergonhoso. Tipo, pelo jeito esse jogo precisava de mais tempo, véi. E os caras não terminaram a versão do Xbox, cara. Tipo, mano. What the fuck, tá ligado? Tipo, cara. Geral, que é a minha lanterninha da chapina, véi. Não confide isso com a lojalidade. Mas ainda, não vou denunciar. Eu agradeço, Ambro, por me dar o que ele fez. Então, as vestígias vão ser mentadas, por tanto que eu sou capaz. O nome é Byron, por favor. O nome é Byron. Tá, mas e aí? Quero vendinhas. Bom. Nós ativamos aqui um vestígio, né? Quem diria, né? Eu não sei o que que anda mais devagar. Ele com a água aqui no joelho ou... Ah, sim, cara. Dá na mesma, né? Caralho. Tá, mais uns carryzinhos, né? Só pra fazer isso aqui que é legal. Queria usar outras armas, cara. Mas até agora não teve nenhuma arminha legal, né? Diferente pra gente usar, né? Já tomou muito tempo com a mesma arma, velho. Você viu o Eclipse? Cara... Aqui não. Eclipse, na verdade, é um carro americano. Sabiam disso? Tem feito em parceria e tudo mais, mas... Não chegou a ser comercializado no Japão. Quer dizer, eu acho que até tem. Se você importar, ou já tem um ou outro. Cara, doido, né? É um carro americano, na verdade. Muito toito, muito toito. É americano. Qual que é a Mitsubishi, né? Que ele é da Mitsubishi, mas foi feito nos Estados Unidos. Desenhado e tudo mais. Foi feito por japoneses. Foi tipo parceria, mas... Tá ligado, né? Tipo o Gol, né? O Gol, eu acho que ele é... Eu tô preso em alguma coisa aqui, velho. O Gol foi desenhado, feito no Brasil, né? Acho que não tem lugar em outros lugares, né? Cara, eu acho que eu me fodi, mano. Não, o Crispus é montado em cima de um carro americano lá, velho. Não lembro o nome agora. É basicamente assim. É tipo parceria mesmo, tá ligado? Eu não posso atacar, né? Véi, né? Véi, Cara, de onde tá saindo esses mano, velho? Na moral. Mas tá andando no centro de São Paulo, depois da meia-noite, velho? Não dá, começa a sair umas pessoas do lugar mais que eu pulso... Cara, acho que eu... Mas se eu quiser, eu posso botar o bagulho de vestígio aqui, ó. Começa a piscar a lanterna. Eu não tinha que reparar que ela fica piscando ali embaixo, pulsando, né? Quando tá perto... Acho que ali daria pra colocar aqui um negócio de... Do vestígio lá, o descanso, né? Se pá. É, acho que é isso mesmo. Basicamente, onde tem água é ter um umbral aí, né, velho? Um caminho... Do umbral, né? Pra gente fazer. Ih, rapaz... Mal cheiro de trap aqui, né, velho? Machado do anjo... Eita! Nossa, olha lá, aquele bicho satânico, cara. Puta merda, gente. Cara, o jeito que ele joga esse negócio é tão esquisito, velho. Acho que eu só podia largar esse bicho aí, lazarento, né? Nem dá dano isso aqui, velho. Tchau! Tchau! Vai, mais um, vou voar Tinha uns problemas, o jogo está legal Ah Tá Não é um dos melhores, mas também, né Tem, tem, tem aí Alguma coisa, pô Esse bicho vai me matar, velho Tá de costas Pô, falta um back, um backstabzinho, né gente Fala aí Tá, né Caralho, do nada Parece uns manos atrás, né velho Nossa Nossa, velho Os caras também querem que o jogo rode, né Desse jeito Tacando 15 mil bichos aqui, tá Aqui Co Rica Quanto Costrings 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 Deixa eu não descolocar aquele negócio para... O bonfire ali não, né, velho? Não está muito longe, né? Esse é um atalho aqui... Olha isso, velho! Escracudo ali! Eu quero sair do umbral, velho! Olha, lembrei, viu, gente? Está vindo uma... Os écracudo tudo aqui, velho! Caralho, quanto bicho! Meu Deus! Mata! Mas que cacete, ainda tem mais! Peguei um anel! Ok! Ok! Nossa Senhora! Daqui a pouco eu vejo o anel! Não deixa eu esquecer, não, gente! Ver o anelzinho! Será que aqui... Olha aí, gente! Aí, ó, viu? Não é bom não ter colocado ali! Aí, ó! Olha que beleza, cara! Olha que beleza! Olha que beleza! Beleza! Tô com a vitalidade! Ah! Droga! Não era pra eu ter gasto isso! Lembrei da chave lá, pô! Que eu... Vi lá no Zaza! Foi bem na hora que ele foi comprar a chave! Tinha a chave lá de nome V-1000 e pouco que abria as portas que eu tava querendo, velho! Esqueci, velho! Era pra juntar! É 9.500, né? Não vou ter negócio suficiente pra comprar, não! Me lembro da chave, gente! Juntar! Bagulho! A chave lá do poleiro que eu tava querendo... Tinha pra abrir do lado do elevador lá... Aí, ó! Esqueci de ver o anel... Você quer saber mesmo, Léo? Tá de zoar! Ai, ai! Caraca, sim! Até tô indo até de spoiler! Na verdade, não é spoiler, não! Ele tava numa parte antes... Antes do que eu passei! É uma chave que eu já tinha visto! Falei, depois eu vou... Tenho que lembrar de comprar essa chave! Mas não tinha a alminha suficiente! Aí eu vi o Zaza comprando, aí lembrei! É uma chave que eu vi logo que... Assim que você chega lá na... Não sei se é a igreja ali... Que um vendedor vende lá... E aí, tipo... Vai tá muito caro! Aí eu esqueci essa chave e lembrei quando eu vi ele... Comprando! O anel... O anel contendo a representação rudimentar de uma serpente da maldição Aumenta os atributos de força e agilidade! Apesar de serem raramente encontradas... Encontradas hoje em dia as gigantescas e letais serpentes... Começando como serpentes da maldição... E aterrorizaram... Radain... Radain... E seus reinos vizinhos... Até que os distintos territórios lançaram uma campanha unificada... Para expulsar as criaturas de suas terras... É... Aumenta a força... Tem build de... Qualet! O anel velho... Esse aqui é o que mesmo? A regeneração, né? Vou colocar esse aqui... Eita... Ah... Deixa eu mais... O... O... Pulega velho... Deixa eu pegar uma escada aqui, ó... Uma encaniada... Uma... É... Pode ser... Às vezes... Um... Caralho velho, venenão gostoso que o bicho botou ali, correto. Ah, se eu for correndo eu acho que eu chego antes do item mano, ai ai, resolveu o problema da tela piscante? Não, não sei como resolver mano, acho que é um bagulho que para testar eu tenho que meio que entre aspas abrir a live, né, talvez eu, tentar outra versão mais antiga do bem, sei lá, acabei nem vendo isso ontem, o item sendo jogado é esquisitão mesmo, sei lá, parece que está fora do planeta até, esse jogo é muito safado né mano, tem que ficar ligado com essas paradas ai sempre, tá ligado, caralho o bicho bate pesado hein, tá, toma, ai, nope, quer me agarrar velho, tá maluco? Ah, esse o Soulslike mais desbalanceado, ué, não sei, é, por que? Eita, ah, se eu der um ataque forte por trás da backstab? Pô, depende do inimigo que cai, mas não tirou todo aquele bagulho branco né, porra mano, dá para pular ali? Ah, caralho, agora fodeu né, só uma coisa para tacar mesmo assim, coisa forte de longe, porque eu quero ver o Dom Ambral, tá ligado, ali, mas esse maluco tacando coisa daí vai ser foda, acho que eu não vou ter como tacar item suficiente para matar ele, acho que eu não dá para puxar, meu deus, cara, não dá para você fazer isso com o bicho atacando você né, uma pergunta, qual o primeiro jogo do gênero Souls? Cara, seria o Demon's Souls mesmo né? Ou se fala dos que tenta pegar essa essência assim e tal? Caralho, vou morrer velho, o bicho tá correndo tá aí Caralho de costas ali, muito suspeito, posso mais tacar nada, estou ouvindo uns passinhos aqui perto velho, ou alguém, algo comendo a carne, olha lá, caralho, bom, ainda vou para o umbral né, se eu perder a vida aqui, o life, como que está o asso vinho que nem no assassisco aí? Ai filho da puta, ai errei o bagulho, era para ir duas vezes e rolar atrás dele mano, mas só foi um Ah, dá para sair do umbral ali ó Pura castigo, bom Ah, para revelar, preciso estar no umbral né, é Ali é onde é, podia ter uma escadinha, alguma coisa aqui né Triste que não tem, opa Opa É aqui que vocês estão falando do tutorial aí velho Foi falar no tutorial do backstab? Não foi nada Tipo assim, explicou a quebra de postura né Caralho tio Ih, esse não adiantou não Quer dizer, é, que ele é mais grandão tal, tem que bater mais né A fala também do backstab? bom, eu não boto a minha mão no fogo por isso, pode ter sido da mesma forma, sei lá cara, esse caminhozinho aqui parece tanto ter coisa que vai cair na minha cabeça dos lados ah, esse aqui não é o que quebrou e a gente caiu no boss do outro lado? besta de atirador olha aí gente, quando o chat pega alguma arma de longo alcance tem o machado do anjo que eu peguei aqui né, que é força também, pesado para um carilho tá mais fraco que o nosso peraí, velho vamos ver né, vamos testar o chat depois tá legal, mas onde a gente vai? pra lá não tem lugar pra ir esse aqui meio que a gente só acessou uma escada lá que era do umbral né aqui é só tipo um negocinho extra mesmo e acabou estranho né acho que pode ter alguma coisa pra ligar algum pedaço do mapa com outro por aqui eu não estou vendo caralho o eclipse lá ó não tiveram eclipse aí? ó caralho caralho mano a grade né, não usei a lanterna não é verdade né ah mano, eu esqueço esse bagulho velho bagulho de dois mundos aí velho porra é aquele de médium lá ou ou Titanfall 2 ai caralho velho na moral mano esqueço essa bagaça acho que eu só estou voltando né aqui por um outro lado anel não, aro de harmonia chuja chuja o tiozinho está ali né é acho que é mais pra coisa extra mesmo né aqui cara, o que é aquilo que eu peguei mano? valeu bro chuja, chujinha chujinho ah, isso aqui né ó a cada magia lançada seus feitiços causam dano aumentado por um curto período lançar feitiços diferentes escolas de magia amplifica ainda mais esse efeito top também sempre esqueço sei obrigado por tentar fazer eu me sentir melhor não esqueço mesmo dessa parada aí velho não esqueço mesmo dessa parada aí velho vou trazer o Mario Wonder ou Wonder ó cara não mas eu já acho que não vou trazer um canal não mas eu já fiz a pre-order já dele tá uma promoção boa lá na Amazon ele deve chegar aí e aí e aí a o o o o o o Vazou, é? Caralho, tá foda, acho que essa aqui era só a parte extra mesmo, né? Ó, preciso juntar mais... Cara, aquela chave é muito cara, velho, tá louco, tem que ser alguma coisa muito top, velho Ó o Ribeiro Gamer, obrigado por estar seguindo aí, tamo junto Nossa, grudou o bicho ali, tá, mas aí beleza Acho que tem pra gente ir ali, ô caralho, ô caralho Acho que eu tomei no cu Caralho, quanto bicho, mano Tem um item ali Ah, é muito bicho, cara O bicho tá criando coisa de longe E agora vai ter mais bicho ainda, né? Tá num brau Ah Achei que ia ficar preso ali, velho Tem algum bicho tacando veneno de muito longe ali, velho Oxi Dá pra falar com uma estátua ali, velho Deixa eu ver se não vai vir nenhum bicho me atacar que eu estiver falando aqui, né? Porque é uma merda isso E você? Como é alguma ajuda? O caçador que eu estava viajando com disse que o trinket que eu wore era realmente algum tipo de acessório antigo magico Ele disse que ele ia torcer a minha pele contra o harm, se eu o deixasse reinvigorar com o caçador Como você pode ver, ele fez isso certamente Estúpido bicho Mas ele era um estúpido bicho com pedaços E um mercenário tem que fazer um bicho O Wilmock queria proteção para uma jornada para o monstro Ele pensava que havia uma mágica poderosa para o encontrar Mas o cão de se esforço E alguns criatores apareciam logo depois que eu comecei a petrificação E eles não poderiam pegar minha cabeça Mas, espero que eles o caçaram em um trinco de paz Então, parece que as minhas pedras estão mais altas Quando eu posso atender Caralho, é um feitiço que ia fortalecer a pele dela, velho Droga Pegue essa coisa do mal de mim e eu vou ser um E quem não aprecia ter um favor Olha que tem a arma atrás ali Não consigo pegar, velho Pô, é só meter a mole, hein, pô Para comprar chat e ficar farmando, triste Pior que eu acho que eu vou ter que fazer isso também Porque juntar 9 mil aqui É mole não, viu Eu aposto que nem vai ser nada demais, velho Já tem um lugar bom para farmar É mole é só Já tem um lugar bom para farmar E aí, Otazil? Tem bicharia, eu não gosto nem um pouco, na boa. Eu adoro esse ataque de cima, velho, na moral. E aí, Otazil? 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 Otazil? E aí, 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 Otazil? Me fudi Mas não para, né? Esses bichos Vai dar merda, ficou vermelho Nossa, não pode curar Quando tá assim, véi Nossa, mano Olê O vermelho tá atrás de mim, socorro Ai, ai Quase Não, descansar não É só sair correndo que vai te seguir e cair no buraco E cair no buraco com você Ele morre e você volta Ah, tá Por causa do... você vai para o umbral, né? Entendi Deixa eu ir lá testar isso aí, vamos ver Campanário, né? Campanário, né? Ah, se joga aqui Ou é que eu tentar o backstab, mas é que ele tá com o... Ele é forte, né? Tá Pra trás Aqui assim, ó Uh Não sei Não, não foi não Ah, é O outro, será? Ah, eu me fodi Oh, caralho, não Cura porra Morri de besta Fora da caverna? Mas pra frente ou pra trás? Ah, aqui Aquela ali é uma das portas, ó Que eu quero abrir Morri de besta Fui ouvir o piru-piro Fui ouvir o piru-piro Tomei no cu Ai, ai Tá, passa correndo aqui assim Ele vai vir ou eu tenho que esperar ele vir correndo? Que lindo doido Ah, tá Explosão Tá, entendi agora Ele vai ficar ali na beiradinha Ele caiu? Acho que ele caiu, né? Ô, louco, Miguel Ah, eu que sei A ruim é minha Nossa, acho que eu falei tudo torto, velho Ficou emocionante Ó Tamo junto Inclusive Falou de acusar Em breve vamos começar A nova sériezinha Uh Entendi, velho Olha que sacan... Ah, ele caindo ali, velho Quanto que deu De alminha, mais ou menos? Ó 9.700, hein? 9.700 9.700, hein? Cadê? Ele caiu Ah, sobrou... Ué Não, ele não morreu, não? Acho que tem que pegar aqui, será? Não, né? Não, né? Porque aqui morreu o outro, né? É... Acho que dava bem mais, velho Morreu mesmo? Tô achando que ele não morreu, não Valeu Ih Aí, sugou mais um pouquinho aqui Ué Ah, o cara saiu daqui, né? Hum, hum, hum Bom, mas já dá pra gente comprar lá a parada, né? Pia! Obrigado pelo exubi Cadê? Ó, vou vir aqui Ó Ah, agora... Nossa senhora Meu Deus Ganhou muito Cara, nem sei porque que ganhou tanto Aliás, quando aquilo tem um multiplicador ali Como que faz pra aumentar aquilo ali? Nossa, é bastante XP mesmo É, eu peguei os foguinhos roxos lá Mas... Nossa senhora Se for isso mesmo, é... É... É muito, hein? Caralho, velho 10.400 Olha, ele caindo ali Aí derrubou o outro ali do lado Vou pegar mais o roxinho aqui Por que tem hora que tem hora que dá uma caralhada e hora que dá uma caralhada e hora que não sei Ué... Ué... Entendo isso Tá esquisito? Ah, será que tinha juntado... Que eu não peguei lá? Talvez? Deixa eu ver, ó Talvez da outra morte, né? Juntou dois Quanto mais tempo ficar sem descansar, vai alimentando É, dá uns quentão aí, eu acho Aí pega mais um pouquinho desse É, por aí 600, quentão Quanto mais tem que ficar sem descansar, vai alimentando Aí começa a vir um monte de baixo Uns forte Ó, o multiplicador Ah, os itens vão ficando no mapa, não reseta É, então acho que foi isso mesmo Acho que deixei, eu acho que ficou lá, tá ligado? Ó, é, é um bom farm É um bom farm Facinho, né? Acho que é um bom farm, sim Mas é Mas meio que já tinha o quanto que eu precisava ali Oxi Aliás, cadê o mano que tava aqui, hein? Era esse cara que vendia? É, é essa aqui, ó Vitalidade e resistência, que eu acho que vai ser uma boa pegar também Tem mais, gente? Será que é bom? Espelha reflete energia malébola, protege os temporamentais que buscam realizar o ritual carminho Eu não sei o que que é esse ritual carminho, né? Bom, cumpri aqui a chave O que é aquele tio lá, véi? O que saiu daqui? Aliás, eu tinha que dar um Um rolezinho aqui pra ver mais, né? Desse lugar Esse lugar aqui é esquisital Olha como a lanterna fica quando tem coisa aberta, ó Tem que se ligar nessas paradas, véi Parece que tem um NPC aqui Um Google El Dark Desse lugar O setera Tal skincare Primeira Valeчик Entregar a tijela das revelações Que diabo é isso? Ah, falando isso tem um bagulho pra... Nossa, eu nem lembro onde eu peguei isso Alguém lembra? Poxa, abri um outro NPC de venda aqui, velho Nossa, aqui será que é... São magias? Tipo, pra quem fez o... Nossa, pra quem faz build entre o bem e o mal aqui, velho As lives geralmente começam às oito horas da noite, Miguel Todos os dias Um anel que consiste em uma extensão flexível de pequenos ossos Aumenta a tolerância a pavor Use pra atribuir novamente os pontos de... Olha aqui Isso aqui que é pra resetar, então? Nossa, eu tô tampando os negócios aqui, né, velho Pera aí É, né? É, retirado se chega do umbral, pode ser trocado com o... Ué, ele que tem o bagulho, eu vou comprar dele pra trocar com ele Não entendi Uma mariposa, uso para viajar para o vestígio usado mais recentemente É o osso do regresso, então Olho de um guerreiro caído usado para revelar novas oportunidades de vingança Será que isso aqui tem a ver com o multiplayer? Dando deterioração à arma Nossa, mas tipo, nem do inferno nem do radiante, né? Tipo, os dois aí, coisa doida Encaixar o olho do umbral Oh, caralho Susto Que diabo é esse? Olho do umbral Esquivar na hora certa, aplica deterioração ao inimigo agressor Encaixo secundário Enquanto estiver com o umbral, mais 15% de recuperação de vida Oxi Cara, tem uns itens que eu não faço ideia de onde eu peguei, velho Melhorar a lanterna? What? Formato antidiluviano Ah, isso aqui eu não tenho, não Dá pra melhorar a lanterna, então, pelo jeito Oferecer lembrança Ah, isso aqui que eu acho que o Zaza tinha falado lá Que tinha NPC que vendia coisa de boss E eu pensei, ué, mas isso aí não é normal, velho Acho que é isso aqui que ele tava falando, velho Aqui, ó, essa Pieta aqui Eu lembro que eu peguei esse aqui, esse item do bicho lá E tem aqui da Pieta Lembrança de Pieta Dama da renovação abençoada Alfinete dourado Conforme os poderes da jovem Pieta desabrocham De forma ainda mais brilhante do que os sentinários sagrados esperavam Eles compartilham a história de sua origem milagrosa Ela nasceu de uma mãe humana Engravidada pela luz divina do próprio Úreos O que explica sua natureza extraordinária Tem aqui a lembrança do congregador da carne Enquanto mergulhava no poço Do qual nunca emergiria O pregador que afirma ser a encarnação de Úreos Perdoa os sentinários sagrados Por suas ações equivocadas contra ele E seus seguidores Deixa eu ver Ah, o dela é arma de fé, né Aí dá pra pegar a roupa dela Ah, que negócio é azul É pra isso, então Aí tem um milagre Invoque clones da Pieta para atacar Mano Acho que eu vou fazer um clérigo, gente Na moral, parece ser Olha aí, velho Da hora, mano Deixa eu ver o dele Aí, ó Aí o dele é inferno, né É radiante e força Essa lança aqui É uma lança Uma lança que já pertenceu a São Latimer Da sentinária sagrada Que virou uma relíquia venerada Foda que não gastava, tipo, as almas, né Digamos assim, velho Então, tipo Não dá pra farmar Tipo, ficar pegando esse negócio Ah, não Se bem que ele vende, né Negócio azul ali Ó, aqui, ó Lança uma chuva de pedaços De cadáveres De composição De fluidos variados Olha aí, velho Porra Tinha essa espadinha aqui Vai ser da hora Nossa, não dá pra pegar, velho Precisa 40 Eu nem tenho os requisitos Meu Deus É, eu não vou pegar nada aqui, né A lança deve ser nascida Até que o filho favorito Seja conhecido Só então O restante de criação Finalmente Revolver ao vazio E pior que é um NPC Escondido, né, velho Além de estar meio escondido aqui Você tem que estar no Brawl, tá ligado Deve ter bem mais lugares por aí, ó Ah, ali, ó O vagabundo King Law Ok Pior que ser clérigo nesse jogo aqui faz bastante sentido né cara, se você for ver né Ele tem bastante dessa puxada né, de igreja, bem contra o mal e tal, tem muitas aspas, tem Crusader, tipo assim, a gente tem o Cruzador, o Crusader né, Cruzado, enfim, Cruzador Entregar a escritura da Sentinela Sagrada, cara sabe que esses itens que eu estou entregando, eu não faço nem ideia Da onde eu peguei Entregar o livro de pecados Será que é tipo aí melhor aqui pra comprar coisa com ele? Não Sei lá pra que que eu entreguei esse negócio pra ele Como é claro que eu tenho feito isso, vamos lá Não podemos seguir a escritura do item em outros dias, pois podemos seguirmos Vamos lá 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 Abreu fundamental misinterpretações de Aureus' divino e works. Muitos de Mournstead nobles entombed em esta crypte seguem seus ensinamentos, creando que era a luz de Aureus, não a ferramenta que mantinha esta grande estrutura. E ainda, apesar de sua ignorância, Aureus permitiu que o bridge se esteja. Isso não é um signo de sua benevolência? Nosso trabalho divino continua, Lamp-Bearer. Veselos santificados, queira a luz de Aureus fluir através do Mundo e dentro de você. Mano, deixa eu sair do umbral aqui, que... Esse somzinho de fundo que vai ficando, né, o soundtrack ali e tal, e... É, né, o som ambiente, né, na verdade, que... Tem um ponto em que a alegria e a propósito se torne a se destruir e a delusão, amigo. Mas se você insistir em continuar a se culpar, eu sugiro que você venha para os povos. Unaturalmente fracos e home para terrores, mas também tem um dos beacons que você dedicou a se dedicado. E quem sabe o que outros treinamentos Talvez você possa encontrar ali, dentro da nele, quando morrer. Apenas veja o que você está fora. Mournestead é uma terra amada em sangue. Melhor só partir do quarto aí, aquele cara. Esse lugar aqui. Caralho. Ah, nossa, caralho. Tinha um cara que estava aqui, né? Rapaz. Ah, é verdade, comprei a chave, né, pô? Tem que ir lá abrir os negócios. Será que eu lembro de uma porta, mas acho que eu não lembro das outras não, velho. Mas vamos lá. Será que eu já peguei item para melhorar aqui? Quer dizer, se bem que já está melhorando, mas tinha alguma coisa que ele não queria falar onde estava. Você de novo. Você de novo. Você de novo. Para fazer aquela merda, né? Tipo, de usar arma que nem é boa para nós, mas... E agora nenhuma chamou atenção, entendeu? Você liberou a prisioneira atormentada? Cara, acho que eu lembro de alguém preso, velho. Mas não lembro onde. Então, acho que não. Era só para servir de atalho mesmo, né? Que bosta. Oxi. Não, pera. Não lembro dessa parte. Calma, brother. Calma, velho. Ou. Ou. É, esse escudo aí vai ser um problema, hein? Foda-se o outro grandão se juntar ele aqui, né? Vou estar atirando coisinha em mim ali. Caralho, velho. Nossa, tá bem desfavorado isso aqui. Vamos ver. Essa é a área que o Zaza tá de hater ontem? Será que ele meio que já não passa, amor? Abriu uma área novamente. Caralho, não. Tô fazendo cagada, velho. Quer atirar o encosto ali, velho. Ai, tem que mirar no... Eita, que encosto tá do outro lado lá, velho. Tem que mirar nele, né? Bosta. É, realmente. Isso aqui não é uma parte que eu passei, não. Não. Ah, fala sério. Olha isso. Tem nem cura mais, velho. Onde que tinha pra... abrir com essa chave? Tinha, acho que um outro lugar também, né? Ah, esse cara volta, né, velho? Meu Deus. Uma escadinha ali. Vagabundo! Nossa, tem outro pra lá. Meu Deus do céu. Caralho, pra onde eu vou? Tem alguém atacando de longe, cara. Meu Deus. Não tem onde se esconder aqui, não? Vagabundo, eu te vi aí. Caralho, quanto bicho. Gua! Ainda tava na animação de abrir a porta, pô. 와! Anel da Força Bruta. Esse aí tá com uma armadura da hora, hein? Parecendo o maluco do Blaston lá, velho. Nossa senhora, desempenho do jogo aqui. Tá que tá, hein? Ah, ele tá com encurso também, mas ele tomou dano, mano. Eu não entendo esse bagulho, velho. Essa mecânica do jogo. Meu Deus! Ai, caralho! Sai do priso! Ai, cara, tem um ato, sei lá. Tem outra porta antes de chegar nessa parte, só no... Não entendi, pega. A gente ou no cara? Ah, tipo, aumenta o dano o encosto? Tem um encosto que aumenta o dano do bicho? Ah, ali lá, o bagulho do clone lá, da manhã. Ah, caralho! Cadê? Só tem saída no umbral, velho? Ah, não, tá ali. Ah, não fez o ataque. Nossa, que alcance. Ah, que alcance. Ah, vai muito longe, cara. O ataque dele. Puta que pariu. Ele tá dando dano radiante. Uou! Uou! Eu tô dando a mana ali com ele, eu acho que eu não ganho, não, velho. Caralho! Eu preciso fazer meu ataque top, velho. Movimentação esquisita esse jogo. Ai, mano, aí fica aparecendo esses bichinhos do nada. Ah, peraí, ai tá dando dano demais, velho. Ah, peraí. Ai, mano, desbuga aí, velho Ele não veio pra baixo Ai, mano, o foda do umbral é isso, né De ficar vindo essas alminhas aqui, velho Não para de vim, tá ligado? Olha isso, cara, muito chato, velho O bicho ainda tá aqui, ó Ih, caralho, cudeu Cudeu, pra onde eu vou? Vem logo, mano Opa, e aí, Alçuro, tudo bom, velho? Nossa, velho, que isso? Que bagulho roubado Ah, não estou conseguindo fazer o ataque, cara Que merda, mano Ai, não fala de vir o bichinho, mano Ah, caralho Eu ia matar esse bicho pra ver se eu pego o equipamento dele, tá? É? Isso aí não, viu? Nossa, roubadíssimo esse bicho, mano Pelo amor deus Ah, espadinha dele, ó Será que a gente consegue essa espada aí Ou a armadura dele, alguma coisa do tipo Não, mano, mano Que bom Essa espada é uma roupa Não Hum Veja muito ruim essa parte não dá pra explorar aqui direito nossa, muito milizinho ou quer dizer ataque de longe dá pra derrubar alguma coisa aqui vai pra umbral e vem uma penada do crack aqui o que eu faço, mano? é exagero, né? quantidade de bicho cara, exagerado isso, mano, na moral aí tem um bicho tacando virote ali ainda, velho aí é foda tá, dá pra eu sair daqui mas não sei se pra explorar não dá nem pra ir nele lá e se eu tentar atirar com ele com a besta também eu vou me foder, tenho certeza tem que dizer que tem aqueles dois bosta ali atrapalhando também caralho, é fácil assim é fácil assim te enganar, mano? já estão te enganando ai meu Deus para quieto o bagulho doido ai, tem essas alminhas, velho porque tá no umbral, tá ligado? só pra atrapalhar encher o saco deixar um monte de coisa na tela olha, eu não sei nem o que eu tô fazendo direito, cara eita que pariu tá virando mução mesmo, exatamente acho que aqui a gente já pode passar de boa, né sem umbral só tem que passar por aqui, talvez não, não sei vou deixar uma bem aqui velho Tá sem cura, velho. Nossa, que estranho a batida dele, não parece que ele não tá batendo até, mas eu já morri aqui, mano. Vamos ver se eu vou nascer ali. Que é esquemão pra nós, né? Só atravessar essa parte aqui. Já que esses vestígios pra fazer esse bonfire improvisado aí não é fácil de pegar não, né? Eu acho. Cadê o vagabundo? Ai, cacete. Começou. Cadê o bicho? Oh, meu Deus. Ele não cai só no umbral, né, velho? Acho que eu vi ali sem ser no umbral. Cadê ele, velho? Mano, cadê ele? Que bicho, cara. Pô, gastou um negócio ali pra poder ficar aqui pertinho dele. Maravilha. da agonia divina. Ah, galera. Já sei um negócio à toa, velho. Realmente, não dá pra passar sem umbral, velho. É foda que aí... O bicho tá do outro lado, ataca a coisa. Ah, cara. Puta que pariu, mano. Cadê o taque carol agora, velho? Deixa eu... Sei lá, mano. Transportar pra outro lugar e depois voltar aqui. Não sei, tá, né? Será que só parece eu vim... Eu fui pro mesmo lugar, gente. KKK. Mas, bom. Mas, pelo menos, deu load. Ai, velho. Ai, mano. Olha lá. Voltou o bicho ali. Voltou os bicho ali. Ah! Sei lá. Será que só... Se eu vim mesmo... Andando? Por que tem um item aqui, velho? Calça laminoso. Eu já vim daqui, eu já chego lá todo fudido, tá ligado? Nossa. Embaixo também não tá muito melhor a situação, não. Ah, ele espera a vida, velho. Ó, ele tava lá, ó. Vamos ver. Caralho, que sacanagem do jogo, mano. Pra que que bota o negócio aqui, então? É que se eu vim dali, cara... Nossa, eu chego aqui todo lascado, velho. Tem uns caras tirando de longe, velho. Tem lugar que eu nem consigo chegar, velho. Nossa. Cara, que sacanagem, velho. Na moral. Opa. Gostei errado. Então, vamos pro campanário. Vamos lá, né? Vamos tentar aqui. E mais na moral. Eu tenho que passar correndo, por causa daqueles bosta. Nossa, eu fiz coisa errada. Não importa o motivo que ela esteja ali, ó. Contado. Fora que, tipo, o bicho tá do lado do negócio, né? Porque sim. Ah, fala sério. E aí, aqui na moralzinha, velho. Ah, que saco esses caras de besta, velho. Puta, que pariu. Porra, ele fez a ação, mas... Ah, ele para. Tentei dar um puninho a mais pra ver se ia, tá ligado? Ai, ai. Morri, velho. Caralho. Só porque eu quero derrotar a QK pra ver se vai ganhar alguma coisa, velho. Mas aí eu... Talvez nem ganhe nada, tá ligado? Isso que é foda, mano. Aí o negócio que é pra estar no esquema lá, o bicho some, velho. Oh. Ai, tão de trollitos com a gente, né, velho. Caralho, mas também o cara não erra uma, né? Porra. Olha só esse chato vim aqui, né, velho. O que é que tem aqui? Mas acho que nem vou... Nossa, velho. Ah, droga. Tá cinza, na verdade. Tá cinza, na verdade. Essa parte tá ridícula, velho. Na moral. Tem um negócio pra passar ali, que eu não sei pra onde a gente sobe. Caralho, você viu o cara voltando ali? Tá fazendo um cara que consegue atirar com a pista ali, velho. Cara, consegue atirar mais de uma vez, velho. Minha vez é que é ruim, então. Essa merda aqui, velho. Sabe como que eu subo naquela parte lá, velho. Tipo, eu poderia até tentar articular com o cara ali, tacar umas flechinhas nele também, né, ó. Mas aí fica parecendo os bichinhos do nada. Quando você já eliminou aqui, começa a surgir do nada. Porque você tá na porra do umbral, tá? Dá pra eu sair ali, mas... Tem algumas mecânicas que... Sei lá, os carabuzam mesmo, né, às vezes. Nossa, velho. Que dano da porra, velho. Tá engatilhado o bagulho aqui, ó. Toma. Aperta uma vez pra recargar. Aperta mais uma vez pra recargar. Aperta mais uma vez pra recargar. Nossa. Meia hora pra matar um bicho do lixo desse. Oi? Caralho, eu tô preso. Câmera, filha da puta aqui. Vou matar esse cara aqui que é bosta. Ele tá se curando, né? Caralho. Quanto dano, velho. Ui, quase. Nossa, ele se curou tudo, velho. Ai, ai, ai. Toma. É o dito. Morre, capeta Bom, o objetivo era matar ele, né E dar uma tentar exploradinha Mas eu não ganhei porra nenhuma dele, não, velho Vai que tomar no cu Pelo menos deu umas alminhas, hein Ai, que lixo, velho Só chutar isso aqui Só pra lagar que você pista Ai, já tô no umbral, né Eita Seja de cu, Rukami Valeu, vocês, tamo junto, velho Inspec dinamico, opa Tá, matamos esse trouxa aí, mas Você precisa mandar deixar ele passar, tá ligado Deixou não Acho que dá pra passar aqui Ai, que queda idiota Ai, caralho Nossa, mas arranca muito, né Ai, que parte chata, velho Eu queria tentar explorar aqui, cara Tem... Eu não sei se tem como subir naquela parte de cima lá, velho Porque eu acho que Uma parte de cima Que a gente daria a volta Onde tá o encosto de um dos soldados lá Eu não sei se é por aqui também, tá ligado Nossa, cara Olha Podia usar mais isso a meu favor, né Não sei, não sei se é por aqui Bom Tá ligado É os caras de bichinha que estão atrasando bastante o nosso rolê, né, velho? Tá, aí fui juvenil, né? Principalmente aquele ali de cima, cara. Olha isso. Pois é, miguel. Tá mesmo. Opa, eu vendeu o boi, né? Opa, eu vendeu os negócios. Caralho, acho que dava pra ter pego... Ah, não. É, eu não sei como subir ali, velho. Seria isso que o peixe vinha aqui, tá ligado? Uau. Vai pegar o item aqui, né? Tem mais alguma coisa pra pegar ali? Acho que não, né? Delícia, cara! Nossa! Ali lascou com o povo, hein? Rapaz! Ah, foi uma marcelada neles ali, top, velho. Acho que não tem nada aqui, não. Tá. E aí? Ah, velho. Pode crer. Dá pra passar lá no brauco. Olha aí. Olha que merda. Olha que merda. Olha que merda. Aí, daria pra vir aqui, mano. Olha aí, velho. Grande bosta, né? Aí, dá pra eliminar aquele otário aqui, velho. Porra. Nossa, gente. Olha isso, mano. Tá certo isso, cara? Nossa, como que deram uma bola de fogo, alguma coisa assim, velho. Tacar ali, velho. Nossa, tem até aquela bicha das asinhas lá, velho. Bichinha lá. Acho que é uma mariposa, né? Acho que posso sair desse lugar aqui, né? Acho que posso sair daqui, né? Que lugar desgraçado, velho. Creta. Vou pegar algumas arminhas. Mas não lembro outra porta pra abrir com aquela chave, velho. Hum. Será que tem algum aqui dentro? Bom, vamos ver aqui o que a gente pegou, né? De bom também. E não fica mostrando o que é o mais novo? Acho que pegou esse martelo aqui. Nossa, precisa de um monte de força e radiança. Coisa legal, né? Tipo, a gente nem vai poder usar. Pô, maneiro mesmo. O que a Marquete pegou? Ah, peguei esse anel aqui, né? Aqueles que estavam presentes e sobreviveram nunca se esqueceram do dia... Oh, caralho. Agora eu tô tampando o negócio, né? Pô, mais pra baixo aqui. Tu, 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 tu. Nunca esquecer do dia do próximo... Próximo ao clímax de guerra com a Dier. Quando o poderoso juiz guerreiro espancou um Lorde rogar até a morte com as próprias mãos. Brabo. Tá. Pra onde eu vou? Foi no último que eu tava lá? Pantano, né? Boa noite, Marco. Que a situação tinha ficado meio ruim, né? Que o bicho vermelho veio atrás. Ah, tem que despetrificar a mulher, mas não faço ideia de como fazer isso. Pra cá, será? Não sei, mano. É tudo muito igual aqui. É, bom. Acho que eu não vim aqui. Não sei pra onde eu vou, mano. Consegui as caveiras. Ó. Muita gente morreu aqui. Deve ser um lugar bem, bem bom. Dá pra botar um negócio aqui. Cara, que cenário ruim esse? Mano. 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 Não tem um lugar pra você, tipo, falar. Beleza, vou enfrentar a galera aqui agora, velho. Caralho. Pra todo lugar. Aí agora... Tem água aqui. Ai, mano. Envenenado. Envenenado. Caralho. Não tem um lugar assim pra eu falar. Beleza, agora vou enfrentar vocês aí, velho. Junta muito bicho. Acho que aqui é um lugar que dá pra explorar melhor se tiver no umbral, será? Não, não é, não. Parece que fez aquele vídeo reverso lá da galera que pula na piscina e depois bota o vídeo reverso pra fingir que é o herói saindo da piscina. Olha lá, olha lá. Top. Da chazinha do Zap lá. Tá. Da chazinha do Zap lá. 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 Ai cara, é mó da hora Quando você tá mirando em um, vai no outro Outro no um Um no outro Nossa Aí foi mirar no bicho lá Da PQP, tá ligado? Entendi, cara Por que que ele morreu? Se desequilibrou do negocinho Aí perdeu a lanterninha Aí se fodeu Nessa parte que o Zaza tá reclamando ontem Quase fez ele dropar Não sei Sei que o Zaza tá bem desgostoso com o jogo Tá quase largando de vez Havia um outro streamer lá Que já largou ele também Só que vai esperar Um pouco aí Pra ver se, né Tá melhorado Parece que o jogo tá meio divisivo aí Em algum Pra algumas pessoas Eu ainda não sei o que dizer Sinceramente Até a hora que é meio irritante Meio frustrante mesmo Mas todos sou o Zé, né? Ai cara Eu acertei o bagulho aqui De cura E agora eu não sei O que tá acontecendo Eu acho que eu morri? Não? Que porra é essa? Onde que eu vou aqui, mano? Lugar certo aí Nossa, o mapa é ruimzão mesmo Como é que eu tirei pra direção? Ai, que perigoso Esse negócio de ter que explorar lugar com brawl Lugar que não, né, cara Eu, sinceramente Eu acho que eu não gostei disso não, mano Da minha Tá ligado? Aí você passa assim O lugar Aí, tipo Aqui o lugar é tão zoado Com essa névoa Tudo parece tão igual Que, mano Olha lá Ali tem água Provavelmente tem que ir com brawl Tá ligado? Aí você passa aqui Talvez você nem lembre mais Tá ligado? Tem que ser na hora, velho Pra explorar Tá ligado? Ah, sei lá, velho Esse bagulho Ali, ó Caralho Cheio de água Aí não dá Agora Agora aqui Eu já me fodi Aí se for matando um por um Aqui pra tentar explorar Vai ser foda Deixa eu passar Nossa Achei que ia poder explorar Se desse o boom aqui Pra espalhar o bicho Nossa Eu quero sair desse mapa, velho Pelo amor de Deus Mano Onde tá o boss? Só me diz isso, cara Pra eu ir embora daqui Ó o cara ali, velho Nossa Não tem fim, velho Meu Deus Os bichos não param de seguir, não Acho que eu voltei, né? E aí, Lás Bom dia Nossa, olha esse Tem uma linha tênue, né, velho Entre ser desafiante e ser só irritante, né, velho Que eu acho que alguns desenvolvedores Não, às vezes Ultrapassam essa linha, tá ligado? Teve, Juan Conta a mortezinha aí Teve Morri no joguinho KKK Não dá pra passar Mesmo os bichos caídos Onde que tinha umas partes quebradas? Não, as partes quebradas Elas voltam, né? Aí, às vezes, você acha que é um lugar novo Não, é a parte que já passou Já Ó, tem que quebrar de novo Tá ligado Queria sair daqui, mano Desse lugar Não sei onde é Que caralho Tipo, eu tenho que matar tudo isso de bicho, velho Pra poder explorar aqui na moral Isso é foda, hein É muito bicho, velho E eles não param de seguir Aí acumula Não faço ideia pra onde eu vou Caralho Eu dei a volta Wtf Uf Vamos ver Pra cá Talvez Acho que era aqui, né? Tá cheio de água Aí dá pra sair da umbral Cara, acumula muito bicho, mano Olha isso Será que vai ter algum vestígio lá Ou eu vou ter que fazer o meu mesmo Queria falar com o tio Mas os bichos não param Eu não sei se é a parte aqui que eu já passei Caralho Nada suspeito Pagou no meio do nada aqui Anel Do sei lá o que Essa parte eu acho que eu não vi não Meu Deus, mano É muito bicho, gente Cara, tá certo isso? Onde fui parar? Mano Não dá pra eu explorar esse lugar, gente Não dá Caralho Se eu for parar pra ficar enfrentando toda essa galera aí, velho Não sai desse lugar nunca Porque é o lugar tudo igual, velho Aí você não sabe onde você passou ou deixou de passar Vai ficar repetindo pra aí, ó Caralho Eu não faço ideia de onde eu tô, velho Consegui a fogueira aqui Eu quero dar uma sentada num lugar novo Pode saber que eu tô num lugar novo Aqui eu acho que é o... Olha isso, cara Tão de bicho, mano Que assim, velho Aqui eu acho que eu já passei, mano Acho que eu lembro dessa escada aí Ah, é Eu já peguei E tem que ir Por que que essas... O bagulho quebrou Eu não podia voltar mais não, velho Ficou preso Nossa, eu fiquei preso, velho Ah, velho Na moral Esse jogo aqui tem grande chance mesmo De ir pra casa do caralho, velho O seu jogo bosta Agora tô ficando puto esse jogo aqui, mano Sério Agora tô ficando puto, velho Sério Nossa Ele é muito... Só tô começando a ficar irritado com ele mesmo, velho De verdade Cenário aqui horroroso, velho Dá pra você entender nada Diferenciar nada com esse gráfico horroroso Todo embaçado fudido E aí, quando vai pra umbral O desempenho vai pra casa do caralho também Eu não consigo explorar aqui Pra saber pra onde eu tô indo Porque eu tô perdido E aí, eu até queria matar essa galera Mas já deve ter uns 15 atrás Junto Quase pensando em colocar um VX aqui Mas eu não vou conseguir Será que o jogo deixa? Deixa botar? Lembra que foi a galera toda em cima aqui? Deixou Beleza Olha isso Olha isso, cara Opa aí E aí, Noski Bom dia, velho Olha isso E aí Olha isso Olha isso Que sozarte E aí Sum iterativa Deixou Dica Nossa, o quanto você tá no umbral, o desempenho cai tanto, né, velho? Cara, eu acho que os caras um dia vão ter feito esse bagulho de umbral, não, velho, a ideia pode ser até ok, eu na verdade nem achei tão legal, tá ligado? Mas, mano, os caras não estavam preparados, velho, tá ligado? O negócio ficou cagado, velho. Aí vai lá, tem mais bicho, bicho que fica saindo da puta que pariu, tá ligado? E aí deixa só tudo fudido, tá ligado? O PC não tá tranquilo não, o Evoker, pode tá menos pior, mas não tá tranquilo não. Tô vendo um monte de gente reclamando, tá super negativado lá na Steam também, mas não tá super tranquilo não. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Ah, aqui tem um zoninho safado aqui. Não, eu vou, como eu disse né cara, não tá 100%, tranquilo. Quer dizer que pra você tá ok, que a maioria da galera vai tá também, tá ligado? Tô dizendo pela maioria, assim. E aqui tem hora que o jogo também, nenhum travamento 60 fps, tem hora que vai pra casa do caralho, tá ligado? Não quer dizer muita coisa não. Eu tô dizendo assim, do PC pelos relatos que eu tô vendo da galera por aí. Ah, tem mais de um zóio aqui. Ah! 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 confusão meu deus olha o umbral do açougueiro esse umbral é cheio de treco por isso que o desempenho vai para o lixo né velho e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Melhor sair logo do ambral aqui. Tem isso aqui que é protegido pelo imposto. Tem que fazer uma preparação ainda para poder enfrentar o bicho. Meu Deus. Nossa. Talvez estou do outro lado aqui. Vamos ver. Tentar ir com calma aqui. Só que é ruim que tipo... Fico cercado por laguinha aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma área de boss, né? Certeza, velho. Já estou ficando sem esse treco aqui, velho. Não tem, né? Outro. Quer dizer, a não ser que eu consiga fazer um atalho, né? Mas não, é muito bicho que tem aqui, velho. Vamos ver se eu consigo algum atalho. Mas já gastei o item, né? No caso. Mas ali eu acho que é boss aí. Nossa Senhora. Temos muito cara de boss. Tá ali, pô. Nossa, eu gastei à toa mesmo, gente. Vou lá. Se bem que já tem muito bicho, né? Para passar correndo aqui. Tem para de gastar à toa esse negócio aí, velho. Que eu acho que vai fazer falta. Lâmina do açougueiro pálido. Cara, eu não consigo usar nada. Tá ligado? Agilidade. Isso aqui. Peso 34. Mano, como que é uma arma desse tamanho? É, não. Aqui você tem que estar mais porra. Precisa de 20 de agilidade. Uma arma gigantesca para build de força, basicamente. Olha aí, ó. Caralho. Por que que vai precisar de tanta agilidade? Tô preso na primeira arma ainda até. E aí, Demult? Cadê o encosto dele? É o que vai recuperando vida, né? É, oh. Oi. Não, não. Tá ligado? Não, não. Tambémope a única. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vou arregar pra vocês aí, velho Ai, ai Oh, tamo junto, Demut É, aqui teve uma adição também, velho Tá desgraça, velho Começar com qualquer força Depois desse Bom, vamos lá, vamos ver se é boss Aqui mesmo, é Só pra sair logo desse lugar Espero que esses negocinhos não atrapalhem a esquiva Ai, ai, ai Só que faltava, velho Não sei não, hein, parece perigoso o Beto Carreira aí, né Santo silenciado Caralho Caralho Vamos com calma aí, champs, caralho Ai, ai, ai Caralho Não! Acho que vai ser complicado. Acho que vai ser complicado, gente. Acho que foi bom ter colocado ali mesmo, né? Caralho, tem maior galera aqui. A chamada, olha. O que gasta pra chamar? Pode chamar assim? Quantas vezes quiser, será? A chamada, olha. Lembra aquele labu, era o labu do long lá, né? Caralho, cabalinho assim. Aquele boss no long, né? Aquele bicho lá era bravo. É o lubu, isso. Foi quase, foi quase. Aquele lá era bravo, hein? Nossa senhora. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Vamos. Nossa, que luta bosta. Ficar vendo o cara passear de cavalo. De vez em quando vim aqui. Eita. Tá chamando pra treta. Achei que o cavalo ia me levar pra casa. Oh, caralho. Ah, que ando lá. Que estamina, velho. Ah, que ando lá. Ah, que ando lá. Tá espinhada nele, será? Ah, que ando lá. Tá espinhada nele, mano. Toma. Ah, fala sério. Perdi a oportunidade. Tá da câmera, velho. Ó, câmera troll, velho. Olha isso, mano. Tá espinhada nele. Tá espinhada nele. Ah, que tem segunda fase? Não sei, velho. Lies of me deixou traumatizado, velho. Tá espinhada nele. Não, acho que morreu. Cara, acho que eu posso dar uma opinião até aqui, velho. Esse jogo é ruim. Desculpa. O jogo não é bom, não. Não quis falar antes de matar o boss. Não quis falar antes de matar o boss. Que difícil, mano. Não tá... Não tá... Sabe? Não tá encaixando, assim. Não tá dando aquela... Aquela química com o jogador, assim, velho. Não tá legal, não, mano. Não tô achando muito legal, não. Até aqui, tá? Tá certo. É... Não dá aquele encaixe no gameplay, no jogo. Ambientação. Ambientação... Pô, é legal, mas... Acho que exageraram. Aí ficou na melecona, né? Dos gráficos que eu falei lá. Não rolou, assim, ó. Ó. Tá ligado? Essa parte me deixou bem triste com o jogo, velho. Vamos ver. Continuar mais um pouco, mas... Não foi que nem o Lies of P, né? Lies of P, nossa. Tipo, tem lá o esquema que eles adotaram pro Perry e esquiva. Que comigo não deu muito bom. Não consegui... É, tipo... Pegar as manhas, tá ligado? Mas aí era problema meu, né? Acho que eu tentei me adaptar pra zerar o jogo. Mas aqui... Sei, velho. Não tá da hora. Tá faltando... Acho que um... Um caprichinho maior, assim, tá ligado? Pra dar aquela encaixada, né, velho? Cara, eu queria voltar lá naquela que eu coloquei, mas não sei onde tá... Ah, eu pulei, né? Tava em cima, então acho que eu não vou poder usar, velho. Posso sair do ombral ali. Mas, por enquanto, eu não tô... Assim... Acho que eu não tô bom não, velho. Sei lá. Não rolou, saco? Não rola aquela química assim, velho? Ai, ai, ai. Cara... Eu hypei esse jogo, mas não foi por causa do antigo, não. O antigo, ele é... Ele é ruinzinho mesmo, tá ligado? Mas eu não achava ele tão ruim quanto a galera acha, tá ligado? Mas... Sei lá, nos trailers ele parecia estar muito foda. Mesmo por causa dessa temática mesmo, né? Meio que... Da Europa medieval, bem no ápice do catolicismo, assim. Não sei, aqui é... Acho que pega outra parte, assim. Mas sabe, na época lá das cruzadas, assim... É um tema legal, tá ligado? Até pra jogo. Né? Envolvendo aí... Capeta... Anjo... É, é um tema legal pra jogo, assim, né? Tipo, a estética do jogo tava bem atraente, tá ligado? Meio que ali na época das Inquisições Espanha e tudo mais, né? Parecia tá legal, véi. Parecia tá legal, mas... Nos trailers tava bem foda o jogo. Purificar o baixão. Aí, baixão, vou te purificar. Eu nem sei o que que é o baixão. Chega aí, Sebastião. É a lanterna? A lanterna se chama Sebastião? Ou o lugar? Eu vou usar... Sei lá, véi. Tipo, tem uma parada legal aí, né? Por trás... É só... Não sei, tá meio escondido. Eu não sei. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei. Eu não sei... Isso aí é como... Se fosse o primeiro sino Dark Souls. É, também tô achando que faltou um polimento aí, velho Mas isso é bom Esse jogo aqui, que agora, cara Acho que eu dou mais valor ainda Pro Lies of P, hein Por mais que eu não tenha me encaixado com o parry e esquiva do jogo lá Nossa, aquele jogo tá arredondinho, hein Rapaz Tem que tirar o chapéu mesmo, cara Acho que agora, eu já tinha gostado, né Lógico, tem partes irritantes É, todo solto, tá vendo Mas rapaz, agora eu tô vendo a diferença De um jogo assim, mais bem feitinho, tá ligado Eita Lies of P é muito bom mesmo, velho Caramba Só dá valor depois que perde, né Ó Comparar com o Long E por que o Long, mano O Long é top Não é melhor que Neo Não é melhor que Neo, mas O Long é da Team Ninja, né, velho Os caras já São ninja, né, velho Gameplay lá O jogo Não era É feio Mas, tipo assim, mano Você já viu o jogo da Koei Bonito? Não existe, tá ligado E aí, tipo Mas lá Tudo redondinho, né, velho Gameplay e tal O problema pra mim não é o gráfico Eu não sei se às vezes eu consigo explicar isso Porque tem gráfico É um jogo que tem um gráfico sim Esse aqui quer ter um monte de detalhe Mas a resolução não acompanha, tá ligado O desempenho do jogo não acompanha Aí fica feio Vai ficar mais feio Do que um jogo com gráfico simples, tá ligado Ah, boa Não dá de olhar Cara, tipo Os modelos eram bem feitinhos, né Era bem feitinho Ai, ai, ai Não, acho que na época do PS2, Dreamcast Tipo, eles tinham jogos assim Meio que à frente do seu tempo, né Mas a partir do PS3 em diante Sei lá, né Os caras meio que pararam um pouco no tempo, né Daqui a pouco eu falo com isso aí Nossa, calma, é uma capetinha Eu conheço alguns jogos fãs Você está hungry? Oi, o que você tem que comer? O que você tem que comer? Hum, você está brilhante Talvez eu lhe daria um bath Ah, 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 ah Eu queria saber se os que os que inhabitam este swamp seriam potentes clientes, mas ainda, eles parecem bastante focusem no heads. Inclusive o removimento deles. Então, eu achei que era melhor para manter minha distância, se eles me deram a liken de mine. Não que muitos nunca tiveram com essa face, hein? É uma luz estranha que burns em sua luz, friend. É, esse cara, eu já encontrei ele, né? Eita, foi mal, gente. May your path be blessed. May your path be blessed. Porém, eu não te marquei, né? Nesse lugar horroroso. Pior que eu já joguei uma caralhada de jogos que se inspiram, né? Eu sou os da From assim, cara, e aí que você vê, né, cara, fazer um jogo que nem a From assim, realmente é muito difícil, né? Às vezes até eles, né, não acertam 100%, mas, rapaz, como é difícil, né, deve ser. Porque não é só botar dificuldade, né, cara, isso aí qualquer jogo pode fazer, né? Mas fazer um negócio assim, progressivo e justo, com bons cenários assim, cara, e bosses interessantes, né? Nossa, é difícil, cara, é difícil pra caramba, né? Eu queria só jogar aquele negocinho lá, de grátis. Aliás, achei essa besta aqui bem ruim. Anel do Panóptico. Aliás, acho que eu peguei uns anéis diferenciados aí, né, deixa eu ver. Aumenta atributos Inferno e Radiante, é, pra aquela build lá de Inferno e Radiante. Aumenta a tolerância em todas as condições negativas. Aumenta a tolerância a veneno. Pops, a área aqui é bom, eu acho, né? Caramba, velho. Vou colocar. Tipo assim, o Souls tem hora que não é tão justo, né, óbvio, né? Mas é um negócio que assim... Sabe que uma hora vai assim, né, tipo, não é só bicho irritante forte, porque assim, tem alguns, tá ligado? Mas tem jogo, alguns Souls assim, que... Ele só bota lá uns negócios bem ridículos mesmo e foda-se, tá ligado? Aí você passa mais raiva, tá ligado? A famosa apelação, tá ligado? Tipo aqueles... Aqueles boss lá do... Jogo de luta, antigamente, tá ligado? Tipo, você tá indo mal de boa, né? No joguinho lá, chega no último boss. Aquele joguinho... Eita, porra, que isso? Que que foi isso? Com uma trap? Ele já me jogou no umbral? Tô no umbral? Tô no umbral, velho. Caralho. What the fuck, mano? É mímico sem baú, velho? Tá, é real, velho. Agora pronto. Ah, fodeu de vez, gente. Agora tem que ficar ligado até nisso. Essa armadura aqui é muito foda mesmo. Tanto que eu nem troquei ela até agora, desde o começo do jogo, velho. É o Dark Crusader. Foda pra porra mesmo. Foda demais. Acho que a armadura mais bonita que eu vi até agora no jogo é essa aqui, velho. Justamente a do... Da clássica. Que você inicia. Ah, pra onde eu vou? Acho que não acabou essa área aqui, desgraçada, né? Não, pera. Ah, tô na parte de cima. Aqui que eu não tinha ido. Ah, então beleza, pô. Aí sim. Ah, pô. Não tem nada aqui. Peraí, eu queria chutar aquela parte lá, pãs. Ah, essa classe aqui... Eu soube depois, mas é da Deluxe Edition. Por isso que tem gente que não tem ela lá no começo. Ah, eu não sabia não. Não sabia. É que eu ganhei, né? O jogo da... Da... Produtora, né? Eu nem vi o que que tinha vindo... O que que vinha na... Na Deluxe. Ah, é uma classe que vem na Deluxe. Classe de burguês safado. Mas, tipo assim... A armadura, a arma, os bagulhos... Dá pra você comprar, né? Depois. Dá pra comprar dentro do jogo ainda, né? Ô, caralho. Aí tem que ir pra aquele mundo desgraçado do Umbral, né? Já que, quando eu tava escolhendo a classe lá, eu peguei essa classe aqui por pura estética também. Ah, eu falei... Nossa, parece mó da hora. Caralho, o que foi isso? Caralho, o que é isso? Diabinho. Ah, acho que é aqui, né? É? Não. Não é não. Nossa, esse lugar aqui eu tô muito perdido, velho. Ah, mas ele tá perdido. Nesse eu tô mais. Ai, ai. Caraca, acho que eu vou dar um rolezinho lá. Será que esse que a gente matou aí tem... Coisa de boss? Qual você achou melhor, o Lies of P ou esse? Ué. Não tava falando agora há pouco aí que tá jogando esse que deu muito mais valor pro Lies of P? Joguei uma tranqueira agora... Guardou mais valor pro Lies of P, então. Se fosse pra escolher até aqui, até essa parte. Do começo do Lies of P e o começo desse, o começo do Lies of P é muito mais da hora, né? Cadê? Aqui? É, lá, lá. Ferradura. Lembrando Santo silenciado, uma ferradura fétida. Latimer lutou por justiça, não apenas para seus companheiros sentinela sagrada, mas também para os cidadãos de Malstead, que admiravam por isso. A barganha final que ele ofereceu pelo bem daquelas pessoas foi aceita e honrada pela clériga, mesmo que apenas por um tempo. Ó, tem o escudão. Mano, eu vou ter que gastar ponto de agilidade aqui, cara? Eu não consigo trocar de arma, gente. Meu Deus do céu, velho. O que é isso aqui, mano? Azagaia. Corre pra clérigo, né, mano? Remessa uma azagaia explosiva, de magia pútrida. Quer dizer, não é exatamente pra clérigo, né? Feitiço. Vai precisar de radian... Porra, mano. Parece que a build legal desse jogo aqui é esse aí, né? Que mistura inferno e radiança. Meu Deus do céu, não sei pra nós, velho. Vou pegar escudo, velho. E nem é 100% físico, velho. Tem as roupinhas aqui, a arma... Pô, precisa de um monte de agilidade, velho. Caralho. Será que é boa essa aqui, mano? Pra valer... Mano, eu tenho muito pouca agilidade, velho. Tô com 8, tá ligado? A arma... A roupa dele é pesada, hein? Até agora eu não consigo pegar nada, velho. Nada. Só as roupinhas aqui, mas não sei se vale a pena. Não dá pra comparar com a que eu tô, né? Não, dá pra pegar esse aqui, mas precisa de 25 de radiança, tá ligado? Ai, ai. Triste, triste. Caralho, mano. Vou terminar o jogo com as mesmas sete, mesma arma, tá ligado? Não, não é possível, velho. Não é possível. Não, se abre de luz? Pô. Vai ser top, hein? Pera. Ah, acho que agora tá mostrando as ped... Nossa, será? Da última vez que eu vim aqui, que eu falei, nossa, mas não dá pra saber quais pedrinhas precisam. Já tava mostrando ali, eu fui cego, gente. Se bem que o chat também, né? Ninguém viu. Já tava mostrando, velho. Embaixo ali, ó. Valor. Mostra qual o tipo de pedrinha lá. Precisa de quatro, dá aquela quebradinha no meio ali. Eu tenho duas, parece. Caraca, mano. Será que tava mostrando, velho? Agora fiquei na dúvida. Inradiance, judgment. Esse anel aqui era o... Vitalidade e resistência. Cara, acho que vou pegar esse anel, velho. É, a lança precisa de agilidade. Essas três armas precisam de agilidade. Caraca. Tem build de trovão? Calma, não tem que matar dragão aqui não, velho. Ó. Tem build de fé, né? Vamos dizer assim. Radiância, não. Ai, pra que que eu descansei? Qual que é a prisão que você tava falando, Taza? Que eu não lembro, mano. Aldeia da foia. Hello again, friend. Ah, não, ele vem a gente perder, mas não há do que eu preciso lá. May your heart be blessed. Eu lembro de ter falado com alguém que tava dentro de uma cela. Eu acho que era ali mesmo, né? Na igreja? Já dá pra libertar ela? É com aquela chave que eu comprei? Design das magias que chamou mais atenção. Tá da hora? Pior que eu não vi nenhuma, velho. Não sei nem como tá. Eu lembro que eu vi no trailer, mas eu não lembro. Eu não lembro como que é, velho. Tá, vou tentar achar a prisioneira. É com o item que você tem. Não passa nem ideia de que item que é. Acho que era... Não sei. Pra onde? Uma mão com quatro dedos? Quase, então, hein? Gelé. Nossa, eu acho que eu vim aqui. Ah, tá. Alguém sim, gente. O que tem agora pra achar, hein? Eu acho que eu sei onde tá, mas... Não, não é, cara. Ah, então. Era no... Era de um caminho que eu vim, né? Acho que não é pra cá. Deixa eu ver aqui. Ah, ali, ó. Acho que é ali, ó. Aqui, aqui. Achei, achei. Acusação abrasadora. É, o catalisador, velho. Oxi. Ué, e... Ué, e... Ué, e... Ué, e... Ué, e... E é isso? Cara, uma coisa que eu gostei. Eu acho que algumas pessoas talvez não tenham gostado. No Lies of Pi foi... Esse negócio de mostrar quando você vai teletransportar, tá ligado? E aí mostra... Ah, um item que você pegou, você usa em tal lugar. Aí lá, você procura. Mas ele mostra. Tipo aqui. Mostra aqui, ó. Aqui, ó. Um item que você pegou. Tem quest aqui, pra você comprar. Cara, aquilo lá, pra uns perdidos que nem eu, aquilo ali foi muito bom, velho. Tipo assim... Eu sei que vai ter a galera que vai curtir muito. Porque tem muito de você lembrar. Tem essa parte legal. Mas, cara, pra mim foi uma mão na roda gigantesca, velho. Tem que ir lá onde... Lá fora onde derrotou a Pietra. Não é Pietra não, pô. Cara, aí eu também acho que é Pietra. Mas não é... Pietra, Pietra. Que Pietra, pô. Ah, é aquilo lá. Aquela parada do Lies of Pi, velho. Porra. Deixa eu te falar, hein. É Pietá, né. É Pietá ainda, né. Mas Pietra é um bom nome, velho. É um nome bonito. Pode ficar como Pietra. Ah, não. Tá aberto aqui agora. Oh, meu Deus. Gaiola da cabeça. Que bosta, hein. Olha nisso. Deu um monte de capacete doido aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa, mas que bela bosta, hein. Hum. Aí deixa uma prisioneira solta aí. Vai matar todo mundo aqui. Troco de um porcaria de prisioneiro. Cadê? Acho que pra chegar lá no Pietá. Na Pietra. Era pra cá, né. O que que tem aqui? Acho que tem alguém ali. É a prisioneira? Pior que é mesmo. Cara, eu nunca ia imaginar que ela ia vir pra cá, velho. Oh, vai tomar no cu, velho. A cara dela tá sem textura, é tipo... Não, não é que ela é feia. Ela só tá sem textura. Ai, velho. Capuz do cultista do fogo. Olha aí, ó. Pra quem é piromanico doido, ó. Aí, piro, piro. Catalizador do cultista do fogo. O cajado do cultista, ó. Roupa de safado esse aqui, ó. A gentilidade da... Vitorar a raça do roque vivante, criada de flesse pela arrogância dos deuses. Não dá pra aproximar a câmera. Quando eu carrego só o fogo no meu coração, eu preocupo que a lua me atingirá duas vezes. Você vai trazer notícias desse filho do que foi? Esse jogo é muito feio, velho. Não pode, né? É porque você não vê as fumaças quadradas ali, né? De fundo. Rapaz. Pior que a gente acaba de sair de Lies of P, né? Também é um jogo, vamos dizer assim, indie, né? Tipo, tá na mesma pegada desse, né? Eu não sei a questão de investimento quanto cada um gastou, mas olha... Triste. Eu descansei de novo, gente. Desculpa. Um pau de achuja ali, ó. Então, eu tô ligado que o do Lies of P é pequeno também, mas às vezes tem algum... Pode ter alguma... Outra empresa lá que pode ter dado um aporte financeiro maior, mas... Sei lá, né? Sabe o que é pior, velho? Sabe o que é pior, velho? Lies of P tá lá no Game Pass, né? Tinha que ser o contrário, velho. O Lies of P tinha que ser um jogo vendido mesmo. E esse aqui tá no Game Pass, velho. Esse aqui no Game Pass ninguém ia ficar triste, não, velho. Tá ligado? Agora é porra. Esse aqui, você ir lá e comprar, e o caralho... E o outro ali no Game Pass... Eu não posso andar de boa aqui. Sinto que eu preciso dar um rolezinho maior pra lá. Ou seja, chororô... Pra resumir, joguem, testem lá o Lies of P, gente. Pra quem tem Game Pass. Vale a pena. Esse aqui... Esse aqui... Por enquanto não dá pra recomendar, não, velho. Talvez daqui uns meses, numa promoção... Por enquanto... Não recomendo, não, velho. Por enquanto, não. Mas... Mas... Veja bem. Esse jogo aqui é consertável, né? Consertável. É, legal. A lanterna tá querendo me dizer alguma coisa. Ah, quando... Pra sair do umbral, ele também fica doido. Esse negócio, a lanterna quer me dizer alguma coisa. Ele lembra daquele meme do Shun lá e a corrente, velho. Ai, meu Deus. O que foi isso? Eu queria dar a volta lá e chutar a escadinha lá que tinha lá do... Do... Do outro vestígio lá, velho. Eu não sei. Ó, acho que era vindo aqui. Eu não sei. Era pra sair aqui, eu acho, né? Foi top, Robson. Tem que ficar com... Parecendo o... O Bane, né? Porra, achei que tinha saído só um. Ah? Ah! 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 Esse item é muito estranho jogando, velho, muito estranho, ai ai Só to esperando a hora que eu for tá correndo e parar pra pegar um item, ai der esse pulinho que é o mesmo botão, ta ligado? E ai eu me jogar em algum buraco, to só esperando a hora O pau quebrando ali ó Cheguei galera Ai sempre tem um besta né Toma Nossa, nem reparei em volta pra ver se não tinha o tal do mímico aqui né É um pingente contendo várias garras e um pequeno crã coberto de musgo, causa dano adicional para cada condição negativa infligida ao inimigo Se tiver com alguma build que dá veneno no bicho, acho, vai ficar bom Mas que seria usando aqui o arco e flecha, alguma coisa assim? Que a besta eu achei bem ruim, achei bem besta Mas não sei né, dependendo talvez alguns outros dirotes, ou alguma outra besta melhor Estamos lá Mocas 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 E pautos Mocas Certajamento Vivo Mocas No To Não Mas o cara vai bater de patins, pô Ué, valeu, jogo Ah, então, era aqui, ó Aqui, véi Finalmente, essa merda Era esse lugar mesmo Eu queria achar Eu tô vendo o cu Opa Ah, então, faltou, dei aqui, ó Esse olho aí, véi Eita, porra Corre, galera Ué, não tava aqui o meu negócio? Não, né? Não, não tava aqui? Eita, tipo, quando eu coloco em um outro lugar O que tava antes, some? Só pode um? Não sabia, não Por isso que não aparece lá Não sabia, não Vamos saber Eita, que a câmera ficou doida A câmera ficou doida Ai, meu Deus Eu vou morrer Eita, que o que eu vejo É isso aí? O barulho era infernal da porra. Basicamente um atalho. Sério? Que bela bosta, hein? Oh! Oh! Oh, esse aqui parece ser legal. Esse set parece ser legal, hein? Esse set... Aí sim, hein? Eu... Qualquer o... Hum-Hau ou não? Qualquer o inimigo do... Vou morrer? Do He-Man, velho? Quem que é velho aí? Lembra de He-Man aí? É só esqueleto? Porque é pior que eu pensei que... Ah, esqueleto, mas... Não tinha um outro nome, não? Aí sim, hein? É só esqueleto, né? Esse é o esqueleto, mas... Não é outro nome lá? Não, né? Só esqueleto. Um He-Man é... Sei lá. De outra coisa velha lá, antigo, né? Um Anze deve saber. Eu nem sei se isso diminuiu muito a minha defesa. Ai, ai. É, ele tá com o rabinho ali, ó. Tosso. Por que que eu tô vindo por aqui? Eu não sei. Era melhor ter ido, não... No outro bonfire lá, não nesse aqui, tá ligado. Ah, tem a mulher petrificada por aqui, né? Será que eu já consigo libertar ela? Alguém sabe aí? Eu não sei que item precisa, velho. Mas tô achando que não. Que não sei. É que eu não lembro exatamente onde ela tá, mas tá por aqui. Nome é Byron, por favor. Tem que usar magia radiante que tem que tirar debuff. Ih! Ou item que tira debuff. Ah, pô. Pior que agora se falando, né? Faz sentido. Será que é esse de castigo? Eu não sei o que que é castigo. Veneno não é. Tirar sangramento não é. Castigo. Um monte de item aqui que eu não faço ideia pra que que serve. Esse aqui, será que serve? Esse cura castigo aqui? Eu não sei o que é castigo no jogo. Não sei se é petrificação. Você tem um item específico pra aquilo? Não é, é pra cá. Ou você tá de castigo então? Não sei, né? Porque ela foi petrificada. Às vezes, quando você tá de castigo, você não tem que ficar parado em algum lugar? Preso? Fica um castigo, né? Eu vou cair. Caralho, pior que eu não lembro onde que ela tá, velho. Mas é esse castigo? Pode falar aí, quem souber. Não, eu já nem vou lá perder tempo. A não ser que tenha algum outro item. Nossa, eu me perdi, velho. Ah, localizei. Eu lembro que ela é em algum lugar aberto, velho. Tinha magia na hora? Ih, olha lá. Jogando de maguinho. Vagado. Pior que eu não lembro onde ela tá, velho. Era por aqui, né? Ah, aqui, ó. Ixi, mano. O que a galera aqui vem junto? Ah. 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 Sim. Mas será que dá pra jogar o item? Então, acho que eu vou botar uns negócios radiante aqui. Esse aqui eu acho que vai usar... Não, esse aqui não. Soltar. É que se eu usar, eu vou usar o Min, né? Não sei se usar perto dela acontece alguma coisa, né? Acho que não rola, não. Tá, beleza. Então, vou ver. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de clérigo, mano. Só pra panos, tá ligado? Já que eu não sei voltar daqui pra... Pra... Pro bagulho, velho. Fudeu, gente. Fudeu, gente. Aqui eu me afogo? Não. O tio Kung Lao lá, ele... Nossa. Ah, pior que eu tenho 11 de Radiance. Pô, como Crusader, tinha que ter mais, né, velho? Fala aí. Vou botar um pontinho. Acho que eu vou fazer um pouquinho de clérigo, mano. Eu tô vendo que o jogo tá tendo muita coisa legal mesmo pra clérigo, velho. Pior que teve um dev que disse que o clérigo é a classe mais correta de se jogar. Pelo menos em termos de lore. Cara, pior que foi o que eu acabei de falar também, velho. Mas é Dark Crusader? Não, mas ele é Dark, tipo, no sentido... É... Que é aquele cara que precisa fazer o que tem que ser feito que, tipo, a igreja pega mal, entendeu? Mas no fundo, no fundo, ele ainda é panso, tá ligado? Pra galera, assim. Ele ainda quer fazer o certo. Olha aí, ó. E preguime a arma com veneno. Pô, ó, top, tá ligado? Olha, invocar não sei quem, hein? Amece uma esfera de magia do umbral. Amuleto aqui, ó. Catalizador. Peguei outro. Peguei outro, né? Recupera deteriorado quando abater o inimigo com um golpe severo. Ele já não recupera, normal? Ah, tem um negócio de esquiva ali, né? Recupere carga da rasga-alma enquanto estiver no umbral. Prefiro que eu tome. Teve uma... Não, não, mano. Eu falei... Tem quase uma hora atrás, ó. Foi mais ou menos que eu tava falando, assim. Não foi no sentido, tipo... Pô, foi o que eu falei, né? Só comentando aqui, né? Pior que... Uma coisa que eu tinha até comentado com a galera. Mas tem um tempinho já. Entendeu? Tipo, clérigo, assim, seria o... Adiante, está em quanto? 12, 13? Você serve um objetivo maior, cruceador. Aí, ó. Isso aqui de... Ah, 18. Cure-se. Usa magia. Acredita que ela não apenas cura a carne. Mas também regora a arma do receb... É isso aqui que cura? Pode tirar a coisa da mulher lá? Não, não. Hum, um clarão que causa danos inimigos à frente. Pegar um catalisador. Mas eu não tenho dinheiro. Para estragar na escuridão, na luz, nós caminhamos. Já tem um catalisador que pegar lá. Deixa eu ver qual que é a diferença. Esse aqui pega-se em radiante. Espaço de feitiços 3. Requisito 12 de radiante. Olha aí. Tem o que eu coloquei agora, né? Olha lá. Coloquei e foi para 12. Estava com 11. Está certinho, velho. Só de um pontinho, tá, né? Ai, ai, ai. Top. Mas qual que é a magia para tirar lá ela da pedra, velho? Ah, esse aqui fica dividido entre o inferno e a radiante, mesmo. A pessoa aqui é o isentão, né? Não sabe se está do lado do mal, do bem, ali, pá, mas veja bem. Você serve um maior propósito, Cassandra. Olha, esse aqui deve ser bom, vai precisar de muita radiância. Acho que eu quero uns 18 só para poder embuiar a arma com coisa aí. Santificar. Acho que você tem ela. Então, vou pegar aqui o catalisador. Vou pegar esse aqui. E esse aqui. Vamos junto. Sabe de 18. Absorre o solo. Tá. Ok, é esse aqui mesmo. Guilherme, obrigado pelo Zubizito. Tamo junto, velho. Lembrando que Zubi ganha o dobro de Okanês. Né? E também... Será que eu boto ali, velho? Não, esse aqui eu acho que é botar ali, velho. Ganhou o dobro de Okanês e participou de sorteios exclusivos? Quem sabe? Talvez tenha sorteio desse jogo, hein, gente? Tô vendo lá com um site que mandou um. Parece que dá para ganhar mais uma Key. E... Talvez tenha mais um sorteiozinho. Tem um sorteiozinho. Ué, que diabo é? Que bagulho que aparece ali, velho? Tem debuff? Os seguidores de óleo utilizam essa magia. Acredito que ela não foi apenas por a... A carne, osse danificada. Mas também agora a alma. E recebe... Do rece... Recebedor... Com luz divina. Oxi! E aí, JP? Paladino sombrio, mano. Cara, eu não entendi. Tipo, aquilo ali é o símbolo de Sangramen. Não sei o que diabo fez ali comigo. Ah, então tem que chegar em 18 de Radiância, né? Severus e o Ziegfried. Nossa, Ziegfried. Será que tem a ver com o Cavaleiro? Obrigado por estarem seguindo aí também. Monstro. E o resto do mundo. Mesmo sem o homem de todos, eles precisam de alguém antes de todos se derrubar. Poxa, o cara me deu um negócio. Chave do feudo. Nossa, achei que tinha já falado essas coisas com ele aí. Oxi, eu tenho um cajado do cultista do fogo aqui, ó. Que a mulher tava vendendo lá. Nossa, posso vender esse monte de coisa aqui, né? Machaco que dá acesso ao feudo de Kingran. Cidadão de Kingran, que juraram proteger sua terra natal, tiveram pouco tempo para perceber o fracasso, pois o Frio Cruel os envolveu rapidamente. Olha aí. Pô, gastei nove mil e pouco isso aqui. Só abri um negocinho lá, tá vendo? Que porra é essa? Ah, permite mudar a cor da armadura. Olha que legal. Tem os emotes aqui. Poxa. Que porra é essa? Ah, tá. Esse aqui é o tutorial. O que é que ele vende mesmo, mano? Ingradience, judgment. Cara, esses escudos aí são meio ridículos, não são não? Rapaz. Ah, não tenho ainda, né? Ah, não tenho ainda, né? Tá, vamos voltar para a aldeia lá, então. Agora eu não lembro daqui para onde que eu vou, velho. Mas na verdade, gente, tinha que encerrar essa parte para a gente começar a próxima, né? Então, basicamente é isso aí, velho. Hum, peraí. Hum, peraí.